Eduardo, muitas vezes no primeiro turno nós percebemos, Pedroso aqui, nós percebemos no seu material de campanha os seus apoiadores. Você começou a sua fala agora dizendo que não é uma eleição sobre de quem vem o apoio, sobre os seus padrinhos políticos, mas sobre os candidatos. Na sua entrevista ali no Tribunal Regional Eleitoral, você também esteve ali sozinho, você e sua esposa. Nós podemos esperar então uma mudança de postura nesse segundo turno, uma presença maior do candidato sem tantas aparições do Ratinho Júnior, do Rafael Greca. Será mais o Eduardo Pimentel ou na verdade as coisas seguem a mesma toada do que a gente viu até aqui? Obrigado. Obrigado. Eu sou a favor da inocência das nossas crianças, a favor da vida, contra a liberação de drogas. Eu venho da iniciativa privada, você comerciante, empresário, prestador de serviço, autônomo que me escuta, pode ter certeza que vou trabalhar pela desburocratização, da flexibilização dentro do possível das regras municipais. Você que é professor, saiba que eu quero valorizar o servidor público municipal e valorizar a educação pública e privada. É o nosso futuro que está em jogo, o futuro das nossas crianças, a escola integral que eu vou fortalecer, as 9 mil vagas de creches que eu vou disponibilizar, com a inovação de sair de três receições para cinco. Ano que vem será um ano muito estratégico, porque é a nova concessão do transporte coletivo. Nós vamos escolher as novas empresas que vão administrar o transporte da cidade, com mais linhas, com mais ônibus, com a redução da tarifa, que eu já me comprometi. Nós não podemos perder essa oportunidade. Então, eu tenho falado, a pauta ideológica, a pauta nacional, ela é importante. Eu me posiciono com muita tranquilidade, mas agora é o dia a dia da cidade, é administrar o orçamento público. São os desafios na porta da nossa casa, a limpeza da rua, a estrutura da cidade, o cuidado com as pessoas, as secretarias funcionando. É isso que nós precisamos avaliar para os próximos quatro anos. Então, vou focar muito, sim, nas minhas propostas, na minha liderança, na liderança da equipe. E nós vamos trabalhar nos próximos 20 dias com muita força e muita responsabilidade. Candidato à Prefeitura de Curitiba, concorrendo pelo segundo turno, Eduardo Pimentel, do PSD, participando ao vivo conosco aqui no Jornal da Manhã Paraná. Candidato, aproveitando que você citou essa questão do campo ideológico, nós temos hoje, então, para o segundo turno em Curitiba, dois candidatos que se apresentam como candidatos mais à direita, candidatos conservadores. Eu gostaria de entender com o senhor o que te diferencia hoje da sua adversária e também em relação a essa parte das propostas, né? Que ponto que você observa que, de fato, vocês têm pontos diferentes na administração do município? Bom dia. O que me diferencia dela é o conhecimento, é a experiência, é conhecer a gestão pública, é conhecer a cidade. O eleitor que gosta da direita, que gosta do posicionamento mais conservador, ele pode ficar tranquilo. Ele tem dois candidatos com o mesmo alinhamento no espectro nacional. Agora é a discussão pela cidade, o conhecimento do orçamento público municipal, aonde e como investir. E é isso que me diferencia dela. Uma administração da cidade não pode ser no improviso, na demagogia ou na agressividade. Com ódio, nós temos que trabalhar com o coração aberto, para todos. Por mais que eu me coloque nesse campo da ideologia nacional, eu sou um prefeito que quero administrar para todos, a favor da vida, a favor da vacina. A saúde tem que ser uma prioridade. A construção de duas unidades de saúde é pensada num levantamento estratégico. Duas UPAs, seis unidades de saúde, o hospital e maternidade do bairro novo. Agora é a conversa com a população, é o futuro da nossa cidade. Muitos candidatos colocaram Curitiba, no fim do primeiro turno, como uma cidade que vai mal. Isso não é verdade. Você que está nos ouvindo, você sabe, Curitiba vai bem. Nós somos a cidade com a melhor qualidade ambiental do país. A cidade menos desigual do país. São títulos importantes, mas que refletem a administração da cidade. O cuidado com o orçamento público. Nós temos um orçamento fiscal saudável, possível para recursos públicos. Vou investir em 20 mil moradias, gerar 20 mil moradias. A cidade não pode perder tempo, dois, três anos, até que o prefeito aprenda o que fazer. Isso é muito arriscado para o dia a dia do curitibano. Nós temos que seguir em frente e a minha responsabilidade é com o eleitor curitibano. Eu vou trabalhar o máximo para permitir que isso não aconteça na nossa cidade, para que Curitiba continue no caminho certo. E eu, com muita tranquilidade, com muita humildade, eu represento essa garantia para a administração municipal. E eu quero conversar, eu quero expor as minhas ideias, eu quero limpar todas as fake news, desinformações que colaram em mim, porque não vai colar, porque eu não sou assim. Eu sou um homem que respeita os valores da família, que respeita as liberdades, mas que vai administrar para todos. É assim que eu vou cuidar da cidade de Curitiba. A primeira conversa nossa aqui, nesse segundo turno, como é que o senhor espera essa campanha, a sua expectativa? Já senti no seu tom que o senhor está indo para o enfrentamento. Esse é o clima da sua campanha no segundo turno? É o enfrentamento dentro da regra do jogo, dentro das quatro linhas, Marcos. Eu, da minha parte, não terá agressividade, mas eu vou responder como eu serei atacado. Eu fui extremamente atacado pela outra candidata, com informações falsas, porque quem ataca não tem proposta. Eu me comprometi no terreno, vou fazer uma campanha de alto nível e limpo, mas vou responder à altura que for atacado. Curitiba não merece uma briga nesse segundo turno. Eu quero um debate de ideias, de propostas, de ações para o segundo turno. É assim que eu vou me posicionar, porque quem tem proposta não precisa agredir. E eu tenho proposta para administrar a cidade. O que eu quero pedir para o eleitor curitibano é a tranquilidade e a serenidade de refletir no seu voto, você que não votou em mim, ou que votou na candidata, ou que votou nos outros candidatos, de que reveja o seu voto. Agora é a hora da gente pensar no futuro da cidade, com a tranquilidade que os seus valores serão extremamente mantidos na nossa cidade. Mas que agora o que vale é o conhecimento. Não podemos ter aventura na administração da cidade, e é assim que eu vou mostrar nos próximos 20 dias. O candidato, para finalizar 100%, o Pedroso perguntou no começo sobre os apoios que o senhor já tinha, e se vai explicita-los agora. Eu pergunto sobre novos apoios, os candidatos que não foram ao segundo turno. O senhor se interessa no apoio deles, no Dut, no Lê Prevô, no Requião, no Luizão, enfim? Olha, eu me interesso nos eleitores desses candidatos. Eu quero falar com o eleitor curitibano. Eu quero mostrar, para quem não votou em mim, como eu falei, de que a nossa proposta, de que a minha candidatura é a mais tranquila, é a mais preparada, é a mais serena para administrar a cidade, para conduzir os desafios de Curitiba para os próximos quatro anos. Então eu quero falar direto com o eleitor curitibano e pedir o seu voto, para que Curitiba tenha tranquilidade. Avançou muito nesses oito anos, mas é continuar a mudança segura que começou em 2017, com o prefeito Rafael Grech e comigo. E agora continuaram mudando, avançando. Tem muita coisa boa que foi feita e que nós vamos fortalecer, mas tem muita coisa que precisa avançar, na flexibilização, na desburocratização. E é nisso que eu vou focar para mostrar para o eleitor curitibano que vale a pena sim votar no Eduardo, que não entendo. Ou seja, pelo que eu entendi, o senhor não quer conversa com os candidatos, sim, direto com o eleitor. É isso? O senhor não vai querer anúncio de apoio, por exemplo, do Dut ou do Luizão ou do Ney Lê Prevô? Eu quero falar direto com o eleitor. Eu respeito todos os candidatos. Foi uma campanha que cada um apresentou a sua proposta. Mas eu quero mostrar ao eleitor curitibano que eu vou merecer o voto deles pela condução da campanha, pela serenidade e pelas propostas responsáveis e profundas que nós temos para a administração da cidade. Eduardo Pimentel, candidato do PSD à Prefeitura de Curitiba, que disputa o segundo turno. E o Eduardo já se adiantou aqui. A gente também já conversa com a nossa audiência. Dia 19, debate aqui na tela da RIC TV Record entre Eduardo Pimentel e Cristina Grêmio. Candidato, obrigado pela entrevista. Bom dia, até a próxima. Obrigado a vocês, obrigado a todos os ouvintes. Isso aí, estou confirmado no debate do Grupo RIC para que a gente possa conversar sobre o futuro da cidade. Que Deus abençoe e um bom dia a todos. Um abraço. Bom dia. Agora 7 e 17. Repita. 7 e 17.